Música Irmãos, já fomos modificados muitas vezes até o momento presente, mas agora nós estamos prontos! Hoje vamos tomar esse corpo, amanhã o resto do mundo! Ninguém estará a salvo da nossa infecção! Nossa glória será maior que a varíola, a praga e a gripe humana juntas! Siga-me para as tarinas! Solta! Por que não vai lavar sua mão, maluca higiênica? Lava agora sua ameaça biológica! Nossa, para o Murcinha de Papel ela é muito forte! Acho que dá mais para você ser muito fraco! Eu não quero lavar! Qual é o seu problema? A Penny apertou a mão dele há três meses e ele não quer mais lavar a mão. Não fala que não tomei banho há 90 dias! Claro que tomei, eu não sou estudante de artes! Só boto a mão no calção para não molhar! Pergunta quantas vezes ele lava o calção! Não se lava o calção! Eles se limpam quando você nada! Não é? Se a Penny souber disso vai ficar tão assustada que os galhos vão ficar brancos! Por favor, não conta pra ela! E se eu cortar minha mão fora e guardar numa caixinha? É só lavar! Não! Vocês ouviram isso? O quê? Sei lá, parecia até um bando de gnomos descendo um tobogã. Como assim? Tipo... É assim mesmo! Não, não ouvi nada. Eu vou te achar. E quando eu achar, eu juro pelos meus amigos mortos. Vou te infectar e vou te destruir! E aí vou pegar a sua família, seus amigos e não vou parar até eliminar os humanos da face da terra! Está me ouvindo? Está me ouvindo! Está me ouvindo! Acho melhor limpar essa gosma alienígena na sua arma laser. Vai ficar doente. Por isso eu sempre ando com meu gel antibactéria intergaláctico. No caso de eu ter que me meter na vida dos outros. Eu estou ouvindo! Ai! Desculpa! Ei! Eu tinha acabado de ganhar a bazuca de Prótons! E acham os germes tão engraçados? Então olhem isso! Ai, credo! O que é isso? É a minha mãe. Esse é o site dela. Ela é médica. Ai, que horror! O que é isso? Isso! É o que rola com o seu dedo se você não desinfeta um corte! Parece um pé roxo com maionese! E isso tudo com um corte de papel! E dá isso aqui! Passa aqui atrás! Ah, não! Os germes do mal vão pegar a gente! Germes são legais, fazem parte da vida! É a natureza nos fortalecendo! Ah, jura? Sabia que o teclado que você acabou de usar tem mais germes do que a privada do banheiro? Ah! É a minha chance de vingança! Vai pra lá, bactérias! Ele é meu! O que é vírus? Dá pra dividir! Eu mandei sair! Eu mandei sair! Cara, um citoplasma, né? Tá imensa, viu? Eu mandei sair! Não! Não! Quase lá! Se concentra! E... Isso! Isso aí! Você não tem pelo no bumbum! Acho que nunca vai ter barba, irmão! Hum... Vocês sabem que tem mais germes nas nádegas do que na tampa da privada? Não tô nem aí! Eu sou um daqueles que nunca fica doente! Mas que mentira! Não! Eu somando meu corpo não ficar doente! Ah, jura? E como faz isso? O poder da mente sobre o corpo! Eu controlo qualquer parte do meu corpo! Olha! Acredita agora? Ah, tá! Falou! Que bom! Porque vai ter que me levar pra enfermaria! Olha, seu coração foi parar no estômago e você vai respirar pelo braço por um tempo! Mas fora isso, você está uma beleza! O quê? Pode arranjar esse diploma à faculdade dos patos? Porque com certeza você é uma pata! Você nem fez exame de sangue, nem mediu a temperatura e nem tirou um raio-x! Ele está bem! Ele só precisa andar! Eu estou falando de mim! Estou tendo contato com esses sacos de germes! Já estou me sentindo doente! Hum... Que nem segunda, quando você pensou que a espuma na sua boca fosse raiva e descobriu que era pasta de dente! E na terça, quando pensou que tinha quebrado a perna mesmo não tendo ossos! Ah, e ontem, quando você achou que tinha ficado surda porque ninguém falou com você por cinco minutos! Não! Não, não! Eu realmente não sei! Então eu quero colocar algumas coisas! Música E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto